Eu queria vos saudar a todos com muita amizade, com muito carinho. Começaria por Dom Alberto, nosso arcebispo, que me ordenou em Cabo Verde, na cidade da praia, no mesmo local onde o Beato João Paulo II presidiu a Eucaristia quando visitou Cabo Verde. Eu tive essa graça. E juntamente com Dom Alberto, estava também Dom Vicente. E uma grande comitiva daqui da igreja de Belém, da nossa igreja arquidiocesana. Eu saúdo todos aqueles que estiveram em Cabo Verde no ano passado. Sei da distância, que é longa, efetivamente. Também sei como se deslocaram até as ilhas de Cabo Verde. Representando toda a nossa família arquidiocesana. Foi uma graça muito grande. E um orgulho também para o povo de Cabo Verde. Mas eu sei que muitos de vocês acompanharam essa celebração. Muitos rezaram. Muitos estiveram em sintonia com a gente nesse dia. Em profunda comunhão. Nem todos estão aqui. Não foi possível, certamente. Mas eu queria começar por agradecer exatamente por essa comunhão que nos une. O bispo deve ser também um homem de comunhão, de unidade. A minha saudação, ela é também extensiva aos vigários episcopais aqui presentes. Aos parocos, aos vigários paroquiais. A todos os sacerdotes. Aos diáconos que participam conosco nesta celebração. Aos religiosos e religiosas. Representantes das novas comunidades. Todos vocês, amados irmãos e irmãs em Cristo. Que estão aqui nesta Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré. A presença dos seminaristas me enche de alegria e de esperança. A nossa igreja precisa de pastores e de bons pastores. Gostaria de cumprimentar também aqueles que nos acompanham através da TV Nazaré. E de outros meios de comunicação. Hoje é um dia em que, unidos na mesma fé, esperança e amor, fomos chamados pelo Senhor para a celebração da Eucaristia. A grande celebração de ação de graças a Deus Pai pela obra da criação. Ao Filho pela obra da redenção. E ao Espírito Santo pela obra da santificação. O salmo responsorial de hoje, o salmo 144, é um convite a louvar o Senhor. O salmista louva e convida todos a bem dizerem ao Senhor pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua bondade. Para com todas as pessoas. E o refrão também convida todos os amigos e amigas do Senhor a anunciarem o seu reino glorioso. Talvez por isso se justifique também a minha presença aqui. Jesus no Evangelho dizia, não se perturbe o vosso coração. Uma mensagem dirigida aos seus discípulos na hora de despedida. Eu confesso-vos que quando fui chamado e recebi a notícia da escolha do Santo Padre para ser bispo, o meu coração ficou perturbado. E não foi só durante um dia. Precisei de vários dias para refletir, rezar e pedir a paz interior. A serenidade para tomar a decisão que sabia que ia determinar o meu futuro, a minha vida. Muita coisa passa pela cabeça da gente. é muita responsabilidade. Eu tenho consciência que não tenho mérito nenhum nessa escolha, nessa eleição. E talvez por isso confiando na graça de Deus o próprio Senhor disse a Paulo basta-te a minha graça. E eu acreditei e acredito nessa graça do Senhor. Dependo mais dele do que de mim. E acredito que Deus nos dá a graça do Estado para que a gente possa responder esse chamado. Sou eternamente grato ao Deus pelo dom da minha vida e da minha vocação. Mas a vocês porque quando comecei a rezar e a pedir a paz interior para responder com muita serenidade sem me sentir dividido e nunca olhar para trás eu comecei a rezar pela igreja de Belém por vocês. Eu comecei a entender que já estava dando aos poucos a resposta positiva ao chamado do Senhor. Uma resposta motivada principalmente pela graça pelo dom da fé por amor ao reino de Deus e por um espírito missionário que sempre esteve presente no meu coração. O meu grande sonho da juventude era ser missionário. Não sabia propriamente se ia ser na Amazônia. mas graças a Deus tive esse privilégio Deus me deu essa graça de pertencer a uma congregação missionária congregação dos missionários do Espírito Santo e de servir a igreja de Cristo no Amazonas durante os meus 16 anos praticamente 16 anos de vida e missão no Amazonas. Sempre fui bem recebido sou muito grato por isso não posso esquecer eu vi a primeira leitura de hoje vimos que Paulo foi hostilizado e como foi hostilizado quando ele chegou para anunciar a Boa Nova ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade vejam que contraste quando eu cheguei aqui eu vi uma moldura humana no aeroporto cantando abrindo os braços aplaudindo me acolhendo e vocês me trouxeram para o meio de vocês ninguém esquece isso a minha família ainda hoje muitos da minha família me telefonaram e pediram para vos saudar calorosamente porque também eles ficaram muito contentes com a forma hospitaleira amiga acolhedora do povo paraense somos irmãos na fé eu agradeço muito a graça de poder servir a Deus durante este primeiro ano do meu episcopado acho que tenho aprendido muito com vocês a ser bispo a começar pelos meus irmãos mais experientes que me edificam muito com a experiência e a sabedoria deles tenho aprendido muito nós vivemos uma verdadeira fraternidade episcopal e posso vos dizer que isso não acontece em todos os lugares sou muito grato Dom Alberto muitíssimo obrigado por me ter acolhido tão bem como irmão como amigo como seu auxiliar e eu quero realmente reafirmar o meu desejo de continuar a servir esta igreja e auxiliá-lo na verdade e na caridade e a Dom Vicente que é uma figura monumental aqui da nossa igreja tão querido de todos nós respeitadíssimo pela sua autoridade discreta pela sua forma amiga por tudo que ele fez e significa para nós aos sacerdotes todo o clero o povo em geral onde quer que eu vá eu tenho observado a abertura a acolhida fraterna amiga de todos o povo das ilhas de uma humildade evangélica que me evangeliza profundamente para eles também a minha gratidão a todos vocês que direta ou indiretamente me ajudam a viver com alegria e gratidão o meu ministério episcopal muito obrigado mesmo as palavras não são suficientes para expressar tudo o que eu sinto mas agradeço de coração a amizade o acolhimento o apoio as orações porque ser bispo é uma missão árdua e laboriosa eu me vejo um pouco naquelas palavras que dizia São Paulo ou Paulo e Barnabé duas grandes figuras da igreja primitiva duas grandes evangelizadores e que disseram para entrar no reino de Deus no reino dos céus é preciso que passemos por muitos sofrimentos o bispo também sofre o bispo sofre por causa dos problemas da vida dele e dos outros mas faz parte da missão e é preciso ter força e coragem para não esmorecer mas nós contamos com a graça de Deus com as orações de vocês que a paz que Cristo transmitiu aos seus discípulos inunde o coração de todos nós o mundo precisa dessa paz sabemos da sua importância e a missão de todos nós de cada um e de todos é de sermos semeadores da paz e do amor o conteúdo do anúncio também é a paz Jesus quando enviou seus discípulos disse em qualquer casa onde entrardes dizem ou digam a paz esteja nesta casa que a paz de Cristo a paz de Deus nosso Deus e Deus da paz Cristo é a nossa paz é o príncipe da paz que essa paz esteja no seu coração na sua família na sua comunidade na sua igreja na nossa sociedade no mundo e que nós sejamos instrumentos da paz e do amor de Deus nesta basílica dedicada a Nossa Senhora de Nazaré também invocada como Nossa Senhora Rainha da Paz neste mês Mariano peçamos que ela interceda por nós para que todos vivam em paz e transmitam essa paz a todos homens e mulheres de boa vontade a todos os que partilham a sua vida neste planeta terra onde nós habitamos Nossa Senhora Rainha da Paz rogai por nós rogai por nós amém 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 e amém amém A CIDADE NO BRASIL